Diversos cursos da Unisul tiveram boas avaliações no Enad. O curso de Educação Física de bacharelado ficou em primeiro lugar entre as universidades comunitárias e privadas de Santa Catarina. E sobre isso a gente conversa agora com a coordenadora, a professora Luciane Lara Aco. Bom dia, professora. Bom dia. Bom, como é que vocês receberam essa avaliação e essa nota do Enad? Foi com muita alegria, né? A gente tem trabalhado já há alguns anos nessa perspectiva de melhorar a qualidade de ensino, de melhorar a preparação dos nossos estudantes para o mercado. E agora vem o resultado, né? Aqui, vocês entendem que foi atribuída essa nota. O que o curso trabalhou para que pudesse elevar a sua avaliação? Isso, a gente trabalha assim, numa perspectiva de... No projeto pedagógico, né? De fazer um estudo realmente do que a gente vai estar oferecendo para a formação, do que um profissional de Educação Física realmente precisa para se posicionar bem no mercado. Então, a gente tem esse cuidado quando a gente elabora o nosso projeto pedagógico. A gente tem um cuidado nas avaliações. A gente já faz todo um processo de avaliação nessa perspectiva das provas do Enad. A gente já tem feito isso há quatro anos. E eu atribuo isso ao nosso corpo docente, que são os professores do curso, né? Que são dedicados, comprometidos, trabalham sempre engajados com esse objetivo, né? De melhorar a qualidade de ensino. E isso agora é o resultado, né? Porque o Enad é uma prova onde os alunos apresentam o seu conhecimento. Então, isso comprova que realmente a gente tem feito um bom trabalho. Essa nota, inclusive, consta no diploma dos estudantes, né? Isso, isso consta. Por isso que a participação deles, o empenho deles também para realizar o exame é importante, né? A gente trabalha também nessa conscientização com os estudantes, né? De que eles têm que realmente se dedicar, fazer a prova, mostrar aquilo que eles aprenderam no decorrer da sua formação. Não chegar lá e fazer uma prova para nada. Então, eles têm essa consciência, eles têm esse conhecimento de que realmente aquilo vai ser a avaliação deles, avaliação do curso todo. Então, é uma responsabilidade que eles têm também, né? E isso vai, com certeza, melhorar o currículo deles e fazer com que eles se posicionem melhor hoje no mercado. O curso também recebeu uma avaliação do Guia do Estudante Abril, com quatro estrelas. Não é uma nota que vai no diploma, mas também é uma avaliação muito importante no cenário do ensino superior brasileiro, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos mais de 600 cursos de educação física, de formação de profissionais no Brasil. E com essa avaliação a gente está posicionado entre os 15 melhores do Brasil. Eu penso que isso é um motivo de muita comemoração. Porque nós somos um curso novo, nós vamos fazer 15 anos de implantação do curso aqui na Unisul, em Tubarão. E a gente já conseguiu atingir um patamar, vamos dizer assim, de cursos que têm 40, 50 anos no mercado. Então, eu penso que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho muito sério, né? Muito comprometido e que já vem, assim, precocemente trazendo bons resultados. O curso de educação física, a gente envolve, se fala muito hoje na questão de saúde, na questão da prática da atividade física como promoção da saúde. A professora entende que isso também tem contribuído para o próprio interesse em quem faz o curso e no próprio esforço de quem faz, querer fazer um bom curso? Isso, com certeza. A gente tem essa questão da qualidade de vida, de mudar o estilo de vida das pessoas. E as pessoas buscar isso, né? Buscar melhorar a sua qualidade de vida. Tem feito, a própria mídia, né? Todo esse processo tem feito com que as pessoas vêm buscar fazer o curso, né? Para trabalhar com pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito mais pessoas praticando, né? Exercício físico, buscando esse tipo de serviço e aí as pessoas vêm uma perspectiva de uma ampliação do mercado. É, porque a atuação hoje não se restringe mais à docência, ser professor, escola pública, privada. Também hoje nós temos as academias, a questão do personal trainer. O gama de atividades, ele cresceu, né? Cresceu muito e a tendência é aumentar ainda mais, né? E as pesquisas aí que saíram agora, de 2015, que 50% da população mundial não faz nenhum tipo de atividade física. Então tem um nicho de mercado ainda bem grande a ser explorado, né? Então as pessoas têm essa perspectiva que ainda vai crescer mais o mercado. Bom, a universidade está realizando desde ontem o vitrine das profissões, a gente já mostrou aí no início do programa. O curso também está com o stand lá. Como é que tem sido a movimentação, o interesse dos estudantes pelo curso? Como é que tem sido essa participação profissional? Isso, a vitrine das profissões também é uma grande oportunidade, né? De trazer os estudantes de toda a região para vir conhecer a universidade. Muitos deles nunca entraram na universidade, né? E a gente tem feito, fizemos mini-aulas ontem, as nossas mini-aulas sempre lotadas, 50, 60 estudantes. Então eu vejo que tem interesse, tem muito interesse, tem potencial e a gente tem tentado nas ações, nos eventos, mostrar o que a gente faz, o que a gente tem de bom, né? Para tentar atraí-los para a universidade. Porque a vitrine, claro, é uma opção onde além do curso de educação física, os estudantes podem conhecer as outras carreiras. Mas o curso tem se feito presente em diversos eventos, competições esportivas, sempre tem algum acadêmico de educação física lá, de certa maneira, aprendendo na prática as diversas possibilidades de trabalho. É o que eu falo para eles. A oportunidade que a gente tem de vivência prática daquilo que eles vêm ver na teoria é muito grande. Porque a gente tem muitos eventos durante o semestre. eventos que são oriundos das próprias unidades de aprendizagem e eventos que são externos, né? Que são com parceiros, que chamam a universidade para ajudar no staff esportivo. Então tem muita oportunidade de vivência prática. A gente, por exemplo, recentemente agora tem uma turma organizando um festival de dança, né? Isso. É um exemplo de algumas das atividades que são, que partem até dos estudantes. São alunos calouros, alunos calouros que vão amanhã, é amanhã, eles vão organizar um festival de dança do município, que vai ser na Combento, né? A professora está bem contente, ela viu que a turma se engajou. Eles vão organizar todo o evento, foram atrás de patrocínio, da montagem, iluminação, toda a organização feita por eles. E são alunos que entraram agora no curso. Bom, nós conversamos aqui com a professora Luciana Hilara Aco, que é a coordenadora do curso de Educação Física da Unisul, e o curso de bacharelado, que recebeu avaliação nota 4 Nenad, também 4 estrelas, do Guia do Estudante. Quem tiver mais interesse, informações, hoje, por exemplo, ainda tem pedrinho das profissões e pode acompanhar lá. Estaremos lá. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado.